Basicamente, os fatores de risco por desenvolvimento do diabetes do tipo 2 são genética, isso é, pais, mães, avós e avôs, mas principalmente pais e mães diabéticos e obesidade, além de hábitos de vida sedentários e comida irregular. Porém, se pais e mães forem diabéticos e o indivíduo for sobrepeso ou obeso, mesmo comendo direitinho, mesmo praticando atividades físicas, ele tem uma chance maior do que a população normal de desenvolver o diabetes. Diabetes tipo 2 normalmente é uma doença silenciosa e o diagnóstico é feito em exames de rotina. Esses exames são a glicemia em jejum ou um teste de tolerância à glicose e um exame chamado hemoglobina glicada que mede aproximadamente a média de glicemia nos últimos 2 a 3 meses.